Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz Enquanto eu me tratava bem, do jeito que eu sempre quis Tempo eu te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vi Me dediquei tanto a ter, pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, chegamos sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei em não me entregar, pra mais ninguém Aí você vem e me faz também Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feito pra mim Só do teu lado a emoção, faz acelerar meu coração Enfim deixei o meu lugar, agora eu sei o que é mal Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feito pra mim Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feito pra mim